Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Zé Dirceu disse essa semana em entrevista ao El País que o PT voltará para tomar o poder, que a elite deve ficar arrepiada, pois eles vão controlar até as forças armadas. E absolutamente nenhum jornal repercutiu isso. Ontem, tudo girou em volta da declaração que o general Mourão deu sobre o salário do trabalhador. O que prova que a mídia passará por cima de toda barbaridade se tiver acontecido uma bobagem qualquer que possa ajudar o Bolsonaro a não se eleger. O fato é que o brasileiro está começando a engatinhar nos temas liberais. Sendo assim, o Mourão não poderia de forma alguma, faltando 10 dias para as eleições, dar um depoimento contrário ao 13º ou qualquer outro suposto benefício do trabalhador. O que prova que o general pode entender tudo de estratégia militar, mas não entende nada de estratégia eleitoral. Por isso, o melhor que ele pode fazer por enquanto é se calar. Bom, mas hoje eu quero falar justamente sobre esse comentário do vice do Bolsonaro. Que apesar de estar certo, o comentário foi feito em momento impróprio e de forma errada. Mas antes, é muito importante você já deixar seu like para o vídeo ganhar relevância, conferir sua inscrição e esse bendito sininho. Então vamos lá. Com certeza vocês já devem ter assistido ao filme Um Sonho de Liberdade, com o Morgan Freeman e o Tim Robbins. Para mim esse filme está no meu top 10 dos melhores filmes de todos os tempos. Se você passou aí um tempo fora do planeta Terra e não viu ainda, trate de assistir. É realmente espetacular. Bom, mas quem viu deve se lembrar do personagem Brook. No filme, Brook é um velhinho muito simpático que passou aí a maior parte da sua vida detido em um presídio estadual, lugar onde se passa aí toda a história do filme. Um belo dia, já em idade muito avançada, o Brook tem a sua pena cumprida. E assim conquista a sua liberdade. Só que o pobre Brook não consegue mais se adaptar a uma vida livre. A liberdade para ele se tornou um grande problema. Pois como dizia aí seus parceiros no presídio, os muitos anos de cárcere o deixaram uma pessoa institucionalizada. Naquela altura da vida, o Brook já não sabia mais viver por sua própria conta e risco. Ele se tornou dependente da instituição prisional que controlou aí sua vida por tanto tempo. Eu ainda não entendo o que aconteceu aqui. Aquele velho é mais maluco do que qualquer um aqui. Ah, Reiúde, para de falar nisso. Mas você quase se borrou, né? Não amola. Querem parar de falar? Brook não é maluco. Só ficou... Só ficou institucionalizado. Que institucionalizado? Ele está aqui há 50 anos, Reiúde. 50 anos. É tudo o que ele conhece. Eu acho que só está falando besteira. É, pode achar o que bem quiser, Floyd. Mas eu sei que esses muros são estranhos. É. Primeiro a gente odeia. Depois se acostuma. E depois de muito tempo, você fica dependente. Isto é que é institucionalizado. Podemos fazer uma analogia com o brasileiro. As pessoas aqui ficam incomodadas diante daquelas propostas liberais que visam eliminar certos direitos que resultem em uma imediata retração do grau de controle estatal na sociedade. São pessoas que se tornaram institucionalizadas, assim como o velho Brook. São indivíduos que se acostumaram a viver dentro de estreitos limites impostos por um Estado totalitário. E quando se vive preso e oprimido por muito tempo, vislumbrar a liberdade pode parecer aí algo estarrecedor, como foi para o Brook. A lógica para se criar um Estado tirânico e totalitário é diabolicamente simples. Basta tentar garantir todos os direitos possíveis e imagináveis para o cidadão. Pois para cada direito estabelecido requer aí um aumento da atuação do governo para administrá-lo. O direito é transformado em lei. A lei, para ser aplicada, requer a expansão da burocracia fiscal, policial e judiciária. E assim, o Estado se torna cada vez mais poderoso e opressivo. Entenda que o Estado só pode te garantir aí inúmeros direitos através de um acordo indecoroso que você sempre sairá perdendo. Os direitos lhe são concedidos, mas em troca, o governo controlará a sua vida. A função fundamental do Estado é a de garantir apenas aqueles direitos naturais, que são aí os vinculados às liberdades individuais e à justiça. E é só dessa forma que o Estado ocupa o lugar que lhe é devido, que é abaixo do povo e não acima dele, como propõe um regime totalitário e como é estabelecido aí em nossa Constituição Socialista de 88. Um grande exemplo aí são as leis trabalhistas tão defendidas por qualquer esquerdista. A maioria dos brasileiros foram doutrinados que com a CLT estarão mais protegidos. E isso não passa de um engodo muito bem arquitetado, pois a maior proteção que um trabalhador pode ter é um mercado de trabalho pujante e diversificado, com várias opções de emprego surgindo aí a todo momento. Quem defende a flexibilização ou até mesmo a eliminação de leis trabalhistas quer apenas que haja mais oportunidades de emprego, facilidade na contratação e condições de negociações mais amplas entre empregadores e empregados. Afinal, não faz o menor sentido o indivíduo ter que pedir permissão ao Estado para conseguir trabalhar. Assim como não faz sentido aquele que está disposto a empregar ter que fazer isso sob a pressão de intrincados regulamentos e pesados tributos. Os países mais desenvolvidos e prósperos do mundo são os que têm menos leis trabalhistas. E os países cheios de direitos para os trabalhadores tendem a ser justamente aqueles países onde as pessoas fogem e se matam nas fronteiras para conquistarem um lugar ao sol nas nações economicamente livres. Só para você ter ideia, a Venezuela é afundada em direitos trabalhistas. Lá tem até uma lei que o sujeito depois de um determinado tempo empregado na mesma empresa não pode mais ser despedido. Tem proteção melhor que essa? Só que será que alguém em sã consciência gostaria de trabalhar na Venezuela? Agora pergunta por aí quem não gostaria de trabalhar na Suíça? Só que lá não possui nem salário mínimo. Como eu falei, o general Mourão não foi nem um pouco estrategista, pois há 10 dias das eleições ele quis falar de liberdade para um povo institucionalizado como o velho Brook do filme. Ele quis falar de liberdade para um povo que não consegue vislumbrar a própria vida sem os elevados muros construídos pelo Estado. Definitivamente ele não precisava ter dado essa munição de mão beijada para a esquerda. Mas já que ele fez isso, eu quero dar um recado para você amiguinho que ficou horrorizado com essa declaração impensada do vice do Bolsonaro. quero dar um recado para você que morre de medo de perder os seus direitos. Bom, primeiro você precisa entender que o 13º salário é garantido pela CLT e pela nossa Constituição Socialista de 88. Sendo assim, nenhum presidente, muito menos seu vice, podem eliminar esse direito do trabalhador. Somente reformas aprovadas pelo Congresso é que poderiam fazer. Sendo assim, fica tranquilo que isso não vai acontecer no Brasil. Ainda seremos por muito tempo um país atrasado. Ciente disso, agora vamos fazer aí umas contas para que eu possa te mostrar como você está sendo vítima de um engodo. Em qualquer país com um mercado não controlado pelo governo, tem-se o hábito aí de pagar os salários por semana. Aqui, com a nossa CLT do Getúlio Vargas que foi copiada da Carta del Lavoro do fascista Mussolini, paga-se por mês. Considerando este o período de quatro semanas. Porém, um ano tem 52 semanas e só 12 meses. Se multiplicarmos 12 por 4, obtemos 48. Ou seja, faltam quatro semanas. Então, meu caro trabalhador, o 13º não é um direito seu. É a correção do seu salário que você não recebeu na hora certa e o governo finge te dar de bônus. O que o Mourão disse é que a forma de pagar o 13º onerando o empresário duplamente no final do ano é pesada para o empregador. Ele não disse nada mais além disso. Esse suposto bônus que o governo obriga que o empresário te repasse nada mais é que um salário que você já deveria ter recebido mas que a CLT que você defende aí com unhas e dentes não permitiu que recebesse. Mas independente disso, a grande verdade é que o máximo aí que o 13º faz hoje é dizer que você precisa ganhar menos em 11 meses para ganhar mais em dezembro para assim fazer aí suas comprinhas de Natal. é a mesma dinâmica do FGTS o governo diz assim para você olha amiguinho como você é irresponsável e não sabe administrar seu próprio dinheiro gastando aí com besteiras eu vou tomar uma parte dele vou deixar aí rendendo menos que a inflação para que depois você possa aí comprar a sua casinha. O 13º FGTS são direitos praticamente inexistentes no resto do mundo de tão ridículos que são. Por isso que o Mourão chama esses direitos de Jabuticaba que é uma fruta aí original das terras tupiniquins. Absolutamente nenhum país alcançou o desenvolvimento econômico e social sem promover a liberdade e a responsabilidade individual do seu povo. Só que aqui o governo trata o brasileiro como uma criança imbecil que precisa a todo tempo ser controlada. E por hoje é isso aí. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes. Deixe algum comentário. Eu não consigo aí responder todos mas leio diria que 90% deles. Segue o Luiz Camargo Vlog no Instagram e no Facebook. Então até o próximo vídeo. Valeu!